Olá, leitores! O vídeo de hoje é uma dica de livro barra resenha do livro Uma Vez Você, Uma Vez Eu, que é do autor parceiro Diego Martello. Muito obrigada, Diego, eu amei o livro. E eu vou aqui contar pra vocês o porquê eu amei o livro. A história é super simples, na verdade. É sobre o William e ele tem um péssimo relacionamento com o seu pai já há um ano. É um relacionamento que está muito desgastado e também tem muitos obstáculos entre os dois. Principalmente da parte do William. Enfim, e aí nesse meio tempo a sua mulher, Eva, ela quer desesperadamente engravidar. Porém eles não conseguem ter um filho e acaba se agastando o William. Ele fica com muitos obstáculos na vida dele, com muitos medos. E isso acaba deixando ele muito triste, na verdade. E o livro é basicamente sobre isso, mas ele não é um livro de autoajuda, gente. Não vão pensando que é tipo Augusto Cury, é totalmente diferente. O livro, na verdade, nem é desse gênero. Então o livro, obviamente, é bem diferente dos livros de autoajuda. Ele encontra no caminho. Então é bem interessante isso, você ver o personagem crescendo, superando seus obstáculos, seus medos. E deixando seus fracassos lá no passado. O livro, ele não tem muitos diálogos, ele tem poucos diálogos. Justamente porque o autor, ele dá espaço para as reflexões do William. Ele reflete sobre ele, sobre a relação dele com o pai dele. E também dá espaço algumas partes em que o William, ele começa a contar, né? Sobre a história dele, sobre ele, sobre ele e a Eva, sobre a mãe dele, sobre o pai. Enfim, que apresenta ao leitor, né? A família dele e a história dele. E também ele conseguiu fazer o livro, ele não ser um livro muito tenso, muito chato, muito pesado, sabe? Justamente porque essas reflexões, fez com que até essas reflexões tornassem o livro mais leve, sabe? Porque não é uma reflexão muito chata, que demora séculos, o livro não anda, a história não anda. Não, são reflexões ao decorrer do livro. E que são reflexões que ajudam o personagem a crescer e a superar os obstáculos. E o final, pra mim, foi o que mais me surpreendeu. Porque a história tomou um rumo totalmente diferente, que você nunca iria imaginar. E foi exatamente isso que eu gostei do final. Que ele foi um final, assim, muito bom e bem diferente. Mas que satisfazeu o leitor, na verdade, surpreende o leitor. E também que foi um final lindo, assim, sabe? Um final que você se apaixona e que você quase até chora. Dá aquela, sabe, aquela emoção de ver o personagem bem e... É um final totalmente diferente do que você imaginaria, do que eu imaginei. Então é bem surpreendente e bem legal, sabe? Ver o rumo que, no final, a história vai tomando e você fica, tipo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Então é muito legal isso no livro. É um livro que te faz refletir bastante, que faz você pensar muito sobre você. Seus relacionamentos, seu passado. Você vê que você pode superar seus problemas, sabe? Então é um livro bem legal. Faz refletir, faz você pensar e quando você termina, você definitivamente não é a mesma pessoa. E eu queria agradecer o Diego, né, o autor do livro, por ter me enviado o livro e também ser meu parceiro, meu autor parceiro. Eu gostei muito do livro, Diego. Muito obrigada mesmo pelo livro. Eu amei demais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e também na minha dica de leitura, barra resenha. E até o próximo vídeo.